Encontrei aqui a família do Nemo, ó Olha só quanto peixinho aqui, ó Que ficou preso aqui, ó A maré abaixou, ó E eles estão presos aqui, ó Olha só, tem até uns grandinhos aqui, ó Olha só, olha só Cadê o... Olha lá, ali, ó Debaixo da pedra Ó, rapaziada Ó, tem o Nemo aqui, ó Tá escondido ali de baixo, ó Tá vendo, ó Olha o Nemo, lá de baixo da pedra, ó A água tá... Olha lá, ó O Nemo ali, ó Tem o outro ali, ó O Nemo tá ali, ó